No coração da exuberante floresta amazônica, o rio Mamoré serpenteia majestosamente, abrigando uma vasta diversidade de vida aquática. No entanto, por entre suas águas calmas, esconde-se um perigo silencioso. Embora muitos dos habitantes do rio sejam inofensivos, há alguns que merecem respeito e cautela. Conheça os peixes mais perigosos do rio Mamoré. A piranha, conhecida por sua voracidade e dentes afiados, é uma das principais predadoras do rio. Em cardumes, esses peixes podem desmembrar suas presas em questão de minutos. Outro habitante notório é o temido peixe elétrico. Com sua habilidade de emitir descargas elétricas poderosas, ele é capaz de atordoar presas e afastar predadores. Mas talvez nenhum peixe seja tão temido quanto o candiru. Este parasita notório é conhecido por invadir as aberturas corporais de outros peixes, incluindo os humanos, causando danos graves. Enquanto o rio Mamoré é um tesouro de biodiversidade, é essencial lembrar que ele também é o lar de criaturas formidáveis. Ao navegar suas águas, é crucial mostrar respeito pela vida selvagem e tomar medidas para garantir uma experiência segura e gratificante. Se você gostou de aprender sobre os peixes mais perigosos deste rio incrível, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes da vida selvagem da Amazônia.